A opção materiais para construção agora está de cara nova Um novo ambiente, um clima super agradável, com muito mais espaço Oferecendo para você cliente muito mais conforto e acima de tudo comodidade E para a reinauguração tem muitas promoções Uma delas era você visitar aqui a opção, você preencher o cupom e colocar na urna Porque daqui a pouquinho nós vamos ter aí um sorteio valendo dois mil reais Sendo mil reais em compra e mil reais em dinheiro Para os clientes que visitaram, vieram conhecer a nova estrutura da opção materiais para construção Sorteio realizado, Aparecida Lúcio, município de Cacoal, é a ganhadora dos dois mil reais Sendo que faturou dois mil, sendo mil em dinheiro e mil em compra aqui na opção Divo, realmente aí uma ganhadora lá do município de Cacoal Mas a população pimentense, pessoas dos municípios vizinhos, vieram prestigiar a reinauguração da opção Sim, sim, a gente atende a todos, tanto faz da cidade de Pimenta, Cacoal, a redondeza aqui A gente está aqui para atender todo mundo agora com o melhor conforto, a melhor qualidade E ela foi a sortuda desses dois mil reais E dizer também que nessa semana a gente vai correr com as propagandas para sortear no sábado que vem Mais prêmios, que é um milheiro de tijolo, uma furadeira, dois metros de areia E tem mais um item ainda, que é um chuveiro elétrico também E olha gente, vale a pena lembrar, é só você vir conhecer, visitar a nova instalação aqui da opção Se você comprar, você vai estar comprando um produto de qualidade com o menor preço Porque nessa semana continua a promoção de reinauguração Mas se você não for comprar, venha visitar, conhecer a estrutura Porque é a opção só de você visitar, semana que vem você concorre a outros prêmios Aqui da opção materiais para construção Divo, agradecer a população que realmente veio prestigiar Sim, agradecer a presença de todos que vieram e que venham mais vezes Que essa semana ainda vai haver mais prêmios, como já disse antes E estou muito agradecido e satisfeito com esse empreendimento Que deu movimento, deu bastante público Então você já sabe, pensou em construir, pensou em reformar A opção é com certeza uma grande opção no seu dia a dia Fazendo parte da realização e também dos sonhos de toda a sua família As imagens são de Alain Milani, repórter Sérgio Nery para o Jornalismo da Rede TV Obrigado por assistir! Obrigado!